Próximo, Rei, Pai, com vocês, Ederson Poole! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E aí 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 Vamos, levante, grite, vamos, levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute, vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite, vamos, levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Liberdade, liberdade Liberdade, teu povo clama Liberdade, liberdade Liberdade, teu povo clama Liberdade, dona Lili Liberdade, tua, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal No, 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 no No, 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 no Estou aqui Estou bem distante Do teu convívio Oi, 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 oi Eu estou aqui Estou bem distante Mas estou sabendo Estou aqui Estou bem distante Do teu convívio Oi, 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 oi Eu estou aqui Estou bem distante Mas estou sabendo O que se passa contigo É o mesmo que passa comigo O que se passa contigo É o mesmo que passa comigo E eu ando aqui Pela Fabi E eles me chamam De brasileiro Porém eu me sinto Um estrangeiro Trabalho, trabalho E nada é nada Não, não Trabalho, trabalho E não tenho nada Trabalho, trabalho E nada é nada Não, não, trabalho, trabalho e não tenho nada Eu vivo aqui no submundo Buracos, favelas, guetos e mundos E eles me chamam de brasileiro Porém eu me sinto um estrangeiro Trabalho, trabalho e nada é nada, não, não Trabalho, trabalho e não tenho nada Trabalho, trabalho e nada é nada, não, não Trabalho, trabalho e não tenho nada África, África, África No, 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 no Eu vivo aqui no submundo Buracos, favelas, guetos e mundos E eles me chamam de brasileiro Porém eu me sinto um estrangeiro Trabalho, trabalho e nada é nada, não, não Trabalho, trabalho e não tenho nada Como é que é, São Gonçalo? Trabalho, trabalho e não tenho nada Não, trabalho, trabalho e não tenho nada África, África, África Pura realidade, essa é a nossa realidade É o que é essa música que nós fazemos Que expõe Nosso cotidiano, nosso dia a dia Nossa labuta Nossos guetos, nossas favelas E graças a Deus que o povo está ouvindo De uma maneira até tardia Mas está ouvindo Está entendendo a nossa mensagem O Deus do Abraão vive para sempre Vamos Um, dois, dois, um, um Ando meio cansado Não desisto Um, várias vezes, barrado no baile Mas, persisto Acredito Em tudo aquilo que faço E persisto Em tudo aquilo que faço Acredito Naquele que vem do espaço Ainda ontem no condomínio que moro Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa A branca segurou logo a bolsa São sinais da minha cidade Uma doença da sociedade Sinais da minha cidade Uma doença talvez impurável E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, o que acha disso? Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita Somos barrados no baile Todos barrados no baile Eles dizem É só para gente bonita São sinais da minha cidade Uma doença da minha cidade São sinais da minha cidade Uma doença talvez impurável E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Você aí, o que acha disso? São urbanistas Acredito em tudo aquilo que faço E persisto em tudo aquilo que faço Acredito naquele que vem do espaço Acredito naquele que vem do espaço Eles queriam o mundo só de azul Só de azul, só de azul, só de azul Eles queriam E como eles queriam Eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual Objeto profissional Eles queriam E como eles queriam Mas o poder que vem do alto Não planejou assim E nós crescemos Nos espalhamos E aqui vamos nós Caminhando Em cada esquina Em cada praça Nos becos da cidade Como é que é? Mesmo que é Aqui vamos nós Cantando reggae Aleluia Mesmo que é Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós E vento alto, não planejou assim E nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando Em cada esquina Em cada praça, no perco da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós Cantando reggae, aleluia, jade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós Cantando reggae, aleluia, jade Música 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 Fiquei louco de amor Vem me namorar Estou perdido de amor Vem me namorar Música Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu E no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora, me namora Agora eu quero ouvir São Gonçalo no gogó da emma É N marcorade É N ickei louco de amor Vem me namora Antes foi no beijo que a morena me do Antes foi no beijo que a morena me portal É Nicaro no gogó da emma Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora Me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Menina bacana que rola na cama, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Menina bacana que rola na cama Me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora A minha vida Eu amo No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte é mais forte No campo de batalha cheira a morte é mais forte No campo de batalha que rola na cama, me namora No campo de batalha cheira a morte No campo de batalha que rola na cama, me namora Cheira a morte Cheira a morte Cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos Encesa na face O peito apertado, pois sabe, pois sabe Que alguém vencerá, alguém vencerá Alguém morrerá em final da... O homem da barrião Creze, 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 creze O homem da barrião Eu não rasta a mão Deus me achará Eu não rasta a mão Deus me achará Deus me achará Eu não rasta a mão Eu não rasta a mão Deus me achará Deus me guardará Ele se fica Deus me despedira Deus me desperta Deus me despedira Deus me achará Ele me despedira Da cabeça DJ, oi, oi, oi E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Todos os dias Every day, every night I love you Eu balanço, eu balanço, né? Eu balanço, eu balanço, eu balanço Quem mora o sol Há muito tempo que eu queria ter Como a cantor, como você Que me acordou, me acerou Em minha vida, me transformou Todos os homens, todas as coisas Em minha vida, o mundo é amor Eu esperava, eu queria ter Eu esperava, eu queria ter Um dia você viesse me ter assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua Estás na minha, malandrinha Malandra minha Estou na tua Estás na minha, malandrinha Malandrinha Que um dia você viesse me querer Assim, pois não havia chance alguma De um dia você ser minha É que é music É que é music Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora É que quer music É que não É que não É que não Sempre por você, meu grande amor Amor, amor, meu amor Sempre por você, meu grande amor Meu amor, amor, meu amor Amor, meu amor Definitivamente, definitivamente Oh, leva, 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 leva Definitivamente, definitivamente Meu Deus, meu Deus Definitivamente, defini Definitivamente Definitivamente, defini É com o calmo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmão Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmão É com o calmo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmão Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pelo exterminho do Apartheid Pelo Apartheid não Sistema nazista, sistema do diabo Pelo exterminho do Apartheid Pelo Apartheid não Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Vamos lutar, avante irmão Se somos a voz, então vai Somos a voz da libertação Vamos lutar, avante irmão É com o calmo Pela libertação do homem negro na América E pelo repúdio do homem branco na África Vamos lutar pela libertação Vamos lutar, avante irmão Por uma África livre Por uma África liberta Por uma África unida Sim, e todo o apoio a Nelson Mandela Pelo exterminho do Apartheid Pelo Apartheid não Sistema nazista, sistema do diabo Pelo exterminho do Apartheid O Apartheid não Sistema nazista, sistema do diabo Somos a voz da libertação Vamos a lutar avante Somos a voz da libertação Vamos a lutar avante Somos a voz da libertação Se somos a voz, então, a luta Vamos a lutar avante Lutemos juntos Somos a voz da libertação Vamos a lutar avante Somos a voz da libertação Vamos a lutar avante Vem, camão, camão Vem, camão, camão A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, yeah! Não! A Babilônia anda aflita Anda muito mais do que aflita Agora eu toco um pouco de vez Eu sou o incendiado do sistema Eu sou o incendiado do sistema Olha, minha querida, não tenha medo Olha, minha querida, não tenha medo Aquele mesmo Senhor Que tantas vezes falei Ele sempre estará aqui Ele sempre estará comigo Olha, minha querida, não tenha medo Olha, minha querida, não tenha medo Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá Brutalidade A brutalidade virá Toda a brutalidade virá Amor virá Brutalidade A brutalidade virá Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu toco fogo, eu ponho fogo na Babilônia Se por acaso o sistema Se quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém minha alma nunca Porém minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade Toda a brutalidade Toda a brutalidade Eu toco fogo, eu toco fogo, eu toco fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo, eu toco fogo Eu tô pro fogo lá brilhante O povo do fogo Eu tô pro fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Nanananananana Eu toco fogo 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 Mais uma vez, nossos agradecimentos ao grande prefeito Tassísio, o homem gosta do reggae, o homem gosta do reggae, graças a Deus por isso, quando o prefeito gosta do reggae, o reggae toca, chama o reggae para a praça e entrega de mão beijada ao seu povo e o seu povo vai ouvir a mensagem. Nada de porcaria, nada de deboche, é a verdade e essa música que a gente vai fazer agora é do terceiro CD do Campo de Batalha, que é Trauma, o amor foi a pedra que faltou e esse amor, eu acho que quase ninguém discerniu essa música, quase ninguém entendeu essa música E esse amor, estou falando de Jesus Cristo, o amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação, porque os construtores desse mundo rejeitaram a pedra aprovada por Deus, a pedra principal, pedra angular, aquela que sustenta toda a vida, sustenta tudo. O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação, esse amor é a pedra que sobrou nessa nossa construção. E o amor que os cantores cantam não junta a família, não soma, não junta a família. O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação, não soma, 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 não soma. O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação, não soma, não soma, não soma, não soma, não soma, não soma, não soma. O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação, não soma, 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 E nem junta uma família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraindo traumas Juventude toda perdida Uma juventude mal dirigida Mesmo protegida pela polícia Nós não estamos livres da violência A juventude toda perdida Uma juventude mal concebida Mesmo protegida pela polícia Nós não estamos livres da violência Que não soma e nem junta uma família Não soma, não junta a família Filhos e filhas contraindo traumas Filhos e filhas contraindo traumas E nem junta a família 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 Com a família E nem junta a família A família E nem junta a família É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Pois não há segurança na via pública E nem mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Já, 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 já Você vê que uma polícia pode destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade A lua não é mais pros namorados Os velhos já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Já, 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 já Que faça a mudança imediata Já, 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 já Pois nem mesmo a polícia pode destruir Certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sempre, tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Broda, é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança imediata Porque toda uma polícia pode destruir Certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Vai mudar, eu sei que vai Vai mudar, eu sei que vai Eu, quando vim lá da África Foi no vapor Eu larguei minha família Deixei meu amor Cruzei os mares Cruzei os mares, baby E aqui eu me acho Eu me acho, eu me acho, eu me acho Chora, mamãe Chora, mamãe A África chora Todo tempo nessa vida ela chora Chora, chora Chora, mamãe Chora, mamãe A África chora Todo tempo nessa vida ela chora Cai, 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 cai mama, cai mama África, chora Todo tempo nessa vida ela chora, chora, chora Todo tempo nessa vida ela chora, 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 chora Chora, mama, chora, mama, África, chora Todo tempo nessa vida ela chora, chora Chora, mamãe, chora, mamãe, África, chora Todo tempo nessa vida ela chora, 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 chora Chora, mamãe, tune na guitarra Chora, guitarrinha Agora é tua vez chorar, chora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL